Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente tá aqui no servidor do Hypixel pra jogar um minigame temático com o Natal E o nome do minigame é Santa 6, que em português a gente pode traduzir pra Faça o que o Papai Noel mandar, né moço? Isso mesmo, galera, o Papai Noel vai falar pra gente fazer uma série de minigames E quem completar primeiro ganha, né moço? A gente está nesse carrocel aqui bem legal no servidor do Hypixel Pra jogar um minigame bem legal Exatamente galera, então se vocês estão no clima de Natal e estão gostando desse vídeo aqui com o clima natalino Deixe meu favorito no vídeo, lembrando que o minigame é bem legal E você pode jogar aqui na descrição do vídeo, tem o IP, né moço? Isso mesmo galera, então vamos pro vídeo, moço? Bora Vamos lá galera, a gente vai ter que fazer tudo o que o Papai Noel mandar Então ó, é o seguinte, deixa eu ver Ok, a gente tem que deixar o... Tudo cheio, tudo cheio Ai, eu tenho que colocar também aqui, não Ok, coloquei, boa, consegui o primeiro lugar A gente tem que entregar uma flor agora pra vovó A vovó tá aqui, flor pra vovó Vovó, vovó minha filha Boa, recebeu uma flor Né, bom, agora a gente vai, vamos ver outro jogo A gente tem que coletar a maior quantidade de doces aqui Ornamentos Ornamentos possíveis, né Vamos lá então Clicando aqui em todos galera É um jogo, é um minigame na correria Ó, o Mike ficou em primeiro Boa Não fique no gelo Boa Muito legal esse minigame, hein Né Peraí, deixa eu ver Cadê eu preciso dar um presente Aqui, o presente Entreguei o presente pra uma pessoa, beleza Meu objetivo era esse Boa Oh yeah Oh yeah, beleza, completamos Agora a gente tem que entrar no barco Entra no barco Entra no barco Ai, eu não consigo entrar no barco Nossa, esse aqui eu sempre perco Ai, entrei no barco aqui Sabe o que? Se tá sem camiseta, tá com frio Enfim, vamos outro minigame Give, dá pro Papai Noel Biscoitos de leite Aqui o leite E o biscoito, top Pronto Pô, mas aquele jogo da cadeira Eu sempre perdi Eu nunca conseguia pegar a cadeirinha Né, então Eu tenho que tirar o carvão do meu inventário Ai meu Deus Eu não consigo Eu sou Aí, boa Carvão é bolo É coal, se não me engano Ele falou coal, carvão Aí, boa Beleza, vamos ver o outro A gente tem que dar um nariz vermelho pro Rudolph Coloquei um nariz vermelho no Rudolph Ai, que legal Que legal isso aqui, né E o Rudolph é muito bonitinho Ele é parecidinho Galera, na correria isso aqui Olha pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pronto Olhei, olhei Olhei, galera Isso aqui, galera Difícil, hein, caramba São vários minigames aleatórios Em ordens aleatórias E são vários tipos de minigame Vai colocar o bloco de ouro Em cima da coisa Coloquei Coloquei, coloquei Foi o primeiro, não fui não Eu não sei qual fui, não Segundo Nossa, ó, o Mike Tem uns pontos ali Agora vamos cavar A maior quantidade de neve possível Ai, droga Ai, meu Deus Só sobrou a neve Acabou a neve O mapa inteiro Acabou a neve Caramba Terceiro Ó, a gente tem o segundo e o primeiro Atira a maior quantidade possível de slimes, Mike Nossa, tô muito ruim nisso Isso aqui eu nunca sou bom, hein Isso aqui eu nunca sou bom Nem eu Opa Vamos lá Ai, droga Atiraram Ai, tô bom Ai, ora Ora, ora, ora Ai, droga Ai, boa Tá aparecendo mais Droga Vamos ver Ataque a enderpeel Pra voltar de volta à plataforma, Mike Caramba Que dificuldade é essa Essa busca na tarina de fundo é legal Olha Eu acho que eu consegui, Peck Consegui Consegui Consegui? Fiquei na plataforma? Essa plataforma é embaixo É embaixo É embaixo? Ah, droga Eu tava em cima Enfim Pegue um peixe e bata no player Pronto, fiz isso Consegui, consegui Consegui, hein Caramba Você tá em primeiro, hein, Mike Mas eu não tô na primeira Eu fui bem obediente nesse Natal Por isso que eu tô em primeiro Ganhei Nossa Eu fiquei em que posição? Doze pontos Eu devo ter ficado em quarto Quinto por aí Mas é que tá Eu quero ficar no pódio Que nem você que fica em primeiro Você quer revanche? Vamos ver revanche? Eu quero revanche Até porque, Mike Os minigames são diferentes Os minigames que a gente teve agora Podem ter outros na próxima rodada Diferentes que a gente não jogou E obviamente em uma ordem diferente Fica legal, entendeu? Então vamos lá na próxima partida Ver quem ganha esse aqui O minigame do Natal Bem legal Bora Beleza, galera Vamos lá Outra rodada Tem que pegar a maior quantidade de ornamentos Que a gente conseguir Vamos lá Que ornamentos Sou profissional Sabe qual é o cultivar de Natal? Galera, meu nome é ornamenteiro Meu nome é ornamenteiro Burra, que é o cultivar de Natal Na minha vida Né, ó Vamos lá, Mike Tem que voltar pra plataforma Que bala, ó Nossa, eu voltei Bala, fi Eu voltei Nossa, Mike Não tapa aqui Caramba, a gente conseguiu Não tapa, não tapa Boa, então, galera Pelo jeito, a plataforma é essa Acho que é essa Beleza, completamos Vamos lá O Patrick Bala Esponja tá aqui Ai O Patrick Bala Esponja Já vai participar do Natal Completei Beleza Nossa, o Ed Oh, ainda muito na corrediria De novo em primeiro lugar Tô indo muito bem Colocar o bloco de ouro Ah, eu buguei Pronto Ah, fi Quem foi o bala aqui? Foi você, hein Ó, foi bom mesmo Ó o Patrick Bala Esponja Vai, olha pra cima, pra baixo Boa É que às vezes algumas coisas são em inglês Coloque o presente perto da árvore O que que é isso? Não, pera aí Abri os presentes Pera aí Não entendi Abri o presente debaixo da árvore Não é como assim Não entendi não Não, eu completei? Né Use o chapéu do Papai Noel Ai, caramba Usei, fi Que é bala Qual foi o chapéu do Papai Noel? Ah, tá aqui Aí, gostei Demorou, hein Demorei muito, hein Beleza Não fique no gelo Esse aqui é muito fácil, hein Pelo amor de Deus Né Opa Não se movimenta, Mike Esse aqui pegou de surpresa, hein Pegou de surpresa mesmo, hein Já ia sair correndo Feitando uma bala, fi Beleza Completamos o minigame Vamos lá Como até você ficar cheio? Ai, droga Eu comi um Achei que tinha terminado Porque comer Não deu certo, não Vamos lá Deixa eu comer esse aqui Completei Completei Nossa, eu terminei Enche mais a fome Né, então Eu percebi isso Eu fiz errado Bom Vamos então Tomar o cavalo Beleza, domei o cavalo Boa Nossa, eu tomei Eu tinha cenoura de ouro Então acho que eu fiz muito rápido Taca uma bolinha de neve em você mesmo Consegui Consegui, consegui Beleza Não morro pelos zumbis Mike Não morre Não morre Não morre Isso aqui é diferente Galera, isso aqui é diferente É, então você viu que isso aqui O da taca-bolinha em você mesmo Não teve O do zumbi também Então cada rodada vai Acho que tem tipo 30 tipos de minigames aleatórios E só vai 10 por rodada Entendeu? Então você tem tipo Vários tipos de minigames possíveis Que você pode jogar Então você tem que jogar o minigame Sei lá 7, 8 vezes Para jogar todos os tipos Ó, completei Legal, hein Ahn Craftar uma escada Pronto Beleza Craftei Boa Ok, fiquei em segundo Vamos lá Tacar a bolinha de neve Outros jogadores Jogar não sei Jogar não sei Ah, eu acho que eu fui em primeiro, hein Acho que eu fiquei em primeiro, hein Será? Vamos ver Eu acho, hein Uia Game over Nossa, que segundo Pai, que escadinha Muito bom, hein Muito bom mesmo, galera São 15 minigames por partida Eu falei errado Não são 10, Mike Olha, eu fiquei com 20 pontos Você com 18 Escadinha mesmo, hein Escadinha dos bão Né, e o Bob Esponja e o Patrick Estavam junto com a gente Para guiar a gente no caminho correto Entendeu? Porque eles entendem de Natal E galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse minigame Deixe o meu favorito Lembrando que na descrição tem um IP Que você pode acessar o servidor E jogar também com seus amigos Lembrando também que a gente queria Deixar para vocês um feliz Natal E um próspero ano novo, né moço? Isso mesmo, galera Felicidade para todo mundo, hein Tchau Tchau